É, não foi uma noite boa pra Muricy, nem pra nenhum torcedor do São Paulo. O time errou muito, quando tentou o mais bonito com Adriano, ou até mesmo no mais simples com Zé Luiz. Pra piorar, o São Caetano tinha Douglas, louco pra fazer o dele. Já neste de Jorge Wagner, Adriano, no meio de um monte de gente, se deu bem. Repare que o atacante teve que ser mais forte que o puxão de camisa que recebeu pra fazer o quarto gol dele no campeonato. Nem deu muito tempo pra comemorar, Luan invadiu a área e no encontro com Zé Luiz, caiu. O árbitro Guilherme Sereta de Lima viu que a perna do jogador do São Paulo acertou a perna do jogador do São Caetano. Então, pênalti. É uma vergonha, tudo o que tá acontecendo aí na arbitragem, é uma vergonha. Cinco minutos de reclamações e nada. Bola na mão do tranquilo Douglas. Um a um. E o São Paulo de Rogério Senna ainda tentou fazer o segundo. Mas lembra, a noite não foi boa pro São Paulo.